Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bom com vocês por aqui? Tudo jóia. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Tá chegando agora? Se inscreve no canal, deixa o seu joinha, manda a sua história também. O e-mail tá aqui embaixo no box de informação. Concorra 100 dólares por mês, a história mais vista. Gente, a história de novembro, já tivemos uma ganhadora, que foi a história... Ai, meu Deus, qual o nome da história dela? Ah! Que ela traiu o marido e o cara botou o vídeo dela no X-Video, vocês lembram? Então, esta foi a história mais vista do mês. Já temos o endereço dela, tudo, vou mandar o dinheiro pra ela amanhã. Aliás, vocês estão vendo esse vídeo, o dinheiro já vai estar com ela, né? Mas fiquei muito feliz dela ter ganhado, ela é super gente boa, conversei bastante com ela. E muito obrigada a todas vocês também que mandam as histórias. Então, lembrando que a gente continua a história mais assistida do mês, leva 100 dólares pra casa. Bom, vamos lá à história de hoje. Gente, a história de hoje é um meio sobrenatural, mas é uma coisa assim, que eu acho que acontece com muitas pessoas, de você ter o pressentimento que aquela coisa aconteceria. Então, vamos lá. Dani, hoje eu vim te contar minha história. Antes de começar, quero parabenizá-la pelo lindo trabalho. Conheci seu canal há três anos, desde então não perco nenhum vídeo. Admiro sua empatia e a maneira como você comenta as histórias. Sempre muito sensada, nos ensinando a ser fortes e enfrentar o mundo. Obrigada por dedicar seu tempo e mudar as nossas vidas. Obrigada a vocês por me darem as oportunidades de entrar aí na vida de vocês, né? E tão... Eu falo assim, vocês me dão a oportunidade de entrar tão intimamente na vida de vocês. Dani, me chamo Alice, moro no Nordeste. Não irei comentar minha infância, pois é história longa e repleta de traumas. Mas quem sabe um dia eu consiga contar as consequências que os filhos carregam de relacionamentos abusivos dos pais. Enfim, 2019 eu me casei. Meu marido tem uma família enorme, com muitos irmãos. Para vocês terem uma ideia, são 40 sobrinhos. Dentro desses sobrinhos, existem alguns com a idade próxima até do meu marido. Outros, inclusive, mais velhos. Bom, após um ano e meio de casado, decidimos comprar um sítio que ficava a 8 km da nossa cidade. Estávamos cheios de plano e com isso iniciamos a obra do terreno. Depois de aproximadamente três meses de aquisição do sítio, resolvemos fazer a entrada. A gente construiu um muro para o assentamento do portão e colocaram uma placa com o nosso tão sonhado sítio. Meu esposo, vou chamá-lo de João, combinou com o irmão Marcos e com o sobrinho Tiago para que eles viessem fazer a obra. Ficou combinado, então, que na quarta-feira, Marcos e Tiago fariam o trabalho. No dia combinado, Marcos e Tiago foram para o sítio iniciar a obra. E no final do dia, meu esposo, após sair do trabalho, decidiu ir até o sítio para ver o andamento do serviço. Meu esposo, a sair de casa, resolveu ir ao sítio com a moto de 600 cilindradas. Como de costume, eu estava no trabalho. Por volta das seis da tarde, sem motivo nenhum, eu senti uma angústia muito grande no meu peito. Uma vontade de chorar. Na hora, eu não entendi a razão desse sentimento. Então, ao encerrar o expediente, eu fui para casa. Diferente dos outros dias, eu cheguei em casa sem vontade de fazer nada. Eu apenas troquei de roupa e eu continuava com aquela angústia no meu peito. Foi então que a campainha da minha casa tocou. Quando saí no portão, encontrei um colega de trabalho que me disse Alice, João sofreu um acidente de moto e me pediu para vir te chamar. Daí eu fiquei sem reação. Na hora ele disse isso, eu só consegui pensar que meu esposo tinha morrido. Pois ele estava pilotando aquela moto. E não havia chance nenhuma dele sobreviver. Era uma moto de 600 cilindradas, né gente? Então, era uma moto grande. Então, ela pensou o quê? Não, vieram me falar que ele está me chamando, mas ele morreu. Foi então que meu colega de trabalho se prostificou a me levar até o local do acidente. Entretanto, quando estávamos indo para a pista, encontramos uma viatura policial. Ia atrás de uma ambulância do SAMU, em direção ao hospital. Então, eu decidi que eu iria atrás da ambulância, já que ela pensou. Bom, meu marido está lá dentro. Meu esposo João e o sobrinho Tiago, gente, eles são muito parecidos. E coincidentemente, no dia do acidente, os dois estavam usando a mesma camisa de trilha. Quando eu cheguei ao hospital, minutos depois da ambulância, a ambulância trazia o sobrinho Tiago. Porém, quando eu vi, eu achei que era o meu esposo. Ele estava inconsciente, usando a mesma camisa que meu esposo. A camisa estava rasgada no ombro esquerdo e eu via um pedacinho da tatuagem. E meu esposo também tem uma tatuagem no ombro esquerdo. Ele estava todo sujo e com o colar cervical apertando o rosto. Então, de longe, eu confundi o meu sobrinho com o meu esposo. Quem chegou àquela hora ali era o sobrinho, o Tiago. Mas ela, de longe, viu? A mesma camisa, um pedaço da tatuagem, um cordão, tipo, deixou o rosto meio deformado. Ela chocou que era o esposo. Gente, eu chorei quando vi ter um beijo. Pedi para ele não me deixasse e disse que eu estaria ao lado dele. Fiz a ficha no nome do meu esposo e fiquei na emergência vendo de longe os médicos tentando ressuscitá-lo. E vi o momento que ele teve as paradas cardíacas. A cidade é muito pequena. Rapidamente, o hospital se encheu de curiosos amigos e familiares. Foi aí que o amigo me disse que aquele não era meu esposo e sim Tiago. Que João, meu esposo, ainda estava no local do acidente, sendo socorrido por uma ambulância. Eu fiquei em estado de choque e afirmei virmente que aquele era sim o meu esposo. Foi aí que o hospital chamou a minha mãe para fazer o reconhecimento e informar se de fato era meu marido ou sobrinho. Pois era necessário fazer a documentação para transferir-o de hospital. Foi então que minha mãe confirmou que sim, era meu sobrinho Tiago. Nessa hora eu fiquei mais assustada. Eu pedi para avisarem meu cunhado, pai de Tiago, o que tinha acontecido. Foi então que foram avisar. Aí, gente, ela falou que nesse mesmo momento entra o cunhado dela no hospital e o esposo, os dois gritando de dor. Os dois foram direto para a emergência. Eu entrei na sala. Dani, ficaram os três na mesma sala. O hospital, uma loucura. Os médicos e as enfermeiras tentando fazer o socorro de três acidentados. Meu esposo me viu e me pediu desculpas e disse que ele estava a 170 km por hora quando a moto caiu. Ele estava com o braço sangrando e o abdômen muito inchado. Foi nesse momento que eu fui informada que meu esposo, João, e meu sobrinho, Tiago, seriam transferidos para o hospital regional. E aí começa uma parte de uma triste história. Antes de continuar essa história, eu vou relatar rapidamente como aconteceu esse fatídico acidente. Meu esposo chegou no sítio, ajudou o meu cunhado, Marcos, e o meu sobrinho, Tiago, a fazer a finalização das atividades. Ao terminar, combinaram de tomar uma cerveja no barzinho que ficava na nossa cidade. Mas eles estavam saindo do sítio. Lembra que era a oito quilômetros da cidade. Então meu esposo falou, vai na frente, me espera no bar, pois eu tenho que pagar um rapaz que fez uma obra aqui no sítio e a casa é no caminho. E Marcos e Tiago foram na frente. Meu esposo fechou o sítio e foi logo atrás. No caminho havia a casa desconhecido. Meu esposo chegou na frente da casa, chamou, mas ninguém atendeu. Ele desistiu de entrar e pensou, bom, faço isso amanhã. E foi direto para o bar. Nisso, ele começou a acelerar a moto para encontrar o irmão e o sobrinho na estrada. Os avistou e com isso fez a ultrapassagem do carro que meu irmão e meu sobrinho estavam. Meu esposo estava a 172 quilômetros por hora. Na ultrapassagem, a moto bateu no buraco. Meu esposo perdeu o controle da moto e caiu no chão. O meu cunhado vinha atrás com o carro. Para não atropelar o irmão, tirou o carro rapidamente. Só que nisso o carro capotou. O Tiago, meu sobrinho, estava sem cinto e foi arremessado para fora. Essa é a parte dolorosa, sabe? Bem, fomos transferidos para o hospital regional. Meu esposo teve uma fratura no braço e várias escoriações. Precisou fazer uma cirurgia no cotovelo e ficou com sequelas, com algumas limitações. Ficou no hospital por 20 dias. Meu cunhado teve deslocamento no ombro. Meu sobrinho sofreu traumatismo craniano grave. No dia seguinte ao acidente, ele foi transferido para a capital, a fim de dar entrada no hospital. E assim que ele chegou nesse hospital, gente, o protocolo deu morte cerebral. Alguns dias depois, foi confirmada sua morte. Não foi possível para mim e para o meu esposo ir ao velório, pois meu esposo ainda estava hospitalizado. Eu fiquei responsável de dar a notícia ao meu marido, que até então não tinha informação do estado de saúde do sobrinho. Após eu dar essa notícia, meu esposo nunca mais sorriu como antes. Ele sofreu muito com essa perda. E até hoje a gente vive um dia de cada vez para superar essa dor. Meu esposo teve alta em dezembro de 2020. Ele ainda estava usando a gaiola no braço e diariamente fazia curativos no hospital. No Réveillon, na noite de Réveillon, eu estava dormindo. E eu ouvi no pé do meu ouvido a voz de Tiago dizendo Não fiquem tristes, vai ficar tudo bem. Eu levantei da cama arrepiada e tive a sensação que tinha alguém dentro do meu quarto. Eu fiquei assustada, mas pensei que por conta de todo o trauma que eu estava passando, aquilo era a coisa da minha cabeça. Foi então que em janeiro eu dormi e tive um sonho estranho. Sonhei com o Tiago. Nesse sonho ele estava em pé, na minha frente. E ele falava comigo, porém sua boca permanecia fechada. Mas eu escutava sua voz. Ele dizia, Alice, entrega essa aliança para Marcela. Após ele dizer isso, eu caminhava até a estante. E nessa estante tinha uma caixinha com um par de alianças vermelhas. Acordei no dia seguinte e ignorei esse sonho. Marcela, garota do sonho, era namorada de Tiago. Bom, na última semana de fevereiro, tive outro sonho. Dessa vez, ao dormir, eu tive a sensação que eu estava caindo. E logo em seguida eu comecei a sonhar. Gente, eu tenho tanta essa sensação que eu estou caindo durante o sono que eu chego a acordar assim, assustada. Vocês já sentiram isso? Se alguém souber explicar, por favor, deixe nos comentários. Nesse sonho, Tiago falava novamente comigo. Alice, fala para Marcela que eu a amo e pede a ela para me desculpar. Ele continuou falando e disse Tem uma data que a gente comemorava juntos em março. Entrega essa aliança para Marcela. Quando ele disse isso, eu andei até a estante. A mesma estante do sonho que eu tinha tido há um mês atrás. E tinha uma caixinha vermelha. Então, eu abri e tinha uma aliança de prata dentro da caixinha. Então, não era uma aliança vermelha, era a caixinha vermelha. Depois, ele repetiu para mim que eu desse o recado para Marcela. Diga que a amo muito e que é para ela me perdoar. Bom, em seguida, Tiago pegou um pedaço de papel e me disse que Marcela estava chateada com ele porque ele havia mandado mensagem para uma mulher. Então, ele escreveu nesse papel a mensagem que ele havia enviado para a mulher. Eu não consegui entender direito essa mensagem. A única coisa que eu consegui ver foi a primeira letra, que era J. Então, o sonho acabou. No dia seguinte, acordei e disse para o meu esposo que eu precisava falar com Marcela. A princípio, eu estudo, ela sonhou, tá, gente? A princípio, eu fiquei com receio dela me chamar de maluca. Mas meu coração pedia para dar aquele recado. Meu marido, então, mandou mensagem para ela, marcando para conversarmos naquele mesmo dia. Bom, ao me encontrar com Marcela, eu disse que eu precisava contar sobre um sonho. Pedi para ela que ela não me julgasse, mas meu coração estava pedindo. Contei todo o sonho nos mínimos detalhes e conforme eu fui contando, Marcela chorou muito. Quando finalizei, ela me disse, Alice, eu acredito em você. Há uma semana atrás, uma amiga que é de uma religião espírita me disse que Tiago queria falar com ela, que ele queria me pedir perdão. Após o sepultamento, eu fiquei com o celular que ele usava e descobri que ele tinha uma rede social sem meu conhecimento. Foi então que descobri que Tiago estava trocando mensagens com uma mulher chamada Júlia. Lembra que ela conseguiu ver a letra J no sonho dela? Marcela estava chateada com a mensagem que Tiago havia enviado para uma mulher. Marcela continu... Parecia que eu tinha ouvido alguma coisa. Marcela continuou me dizendo que estava chateada que muitas vezes ela havia dito que não o perdoaria. Ela me disse que faria aniversário na primeira semana de março e que ele sempre comemorava essa data. E mais uma vez, a informação batia com o meu sonho. Sobre a aliança, ela me disse que ele havia dado uma aliança de prata para ela no início do namoro, mas que eles haviam terminado e ela tinha devolvido a aliança para ele. Só que depois de um tempo, eles reataram e com isso, ele deu uma aliança nova. No dia seguinte ao acordar, meu esposo me informou que Marcela havia mandado uma mensagem. E pasmem, era a foto da aliança que eu tinha sonhado. Daniel, na noite que eu conversei com Marcela sobre o sonho, ela decidiu procurar a aliança. Sem sucesso, ela entrou em contato com a mãe de Tiago e pediu para que ela verificasse das coisas dele. A mãe de Tiago encontrou uma caixinha vermelha que dentro tinha uma única aliança. E era a aliança de Marcela, igual a que eu tive no sonho. Tudo que eu sonhei realmente era verdade. A data, o aniversário dela, a aliança. Marcela também estava chateada com a mensagem, então por isso que daquela mensagem do Tiago. Eu tive outros sonhos com o Tiago, mas eu não sei até que ponto esse sonho. Isso é uma conversa dele comigo ou apenas um sonho? Em um desses momentos, ele me pedia para cuidar do João. Meu marido me dizia, Tio João é mais que um tio. Ele é um amigo. Cuida dele, não deixa ele sozinho. Após esse acidente, eu engravidei. Já fazia um ano que estávamos tentando. Dois meses antes do meu filho nascer, eu tive outro sonho, onde uma voz me dizia que eu não teria meu filho e sim, nasceria Tiago. Fiquei confusa, mas ignorei. Meu filho nasceu no mês de dezembro, quinze dias após fazer um ano da morte de Tiago. Meu filho nasceu com uma mancha de nascença na testa e na nuca e pequenas manchas na lateral da cabeça. As mesmas manchas que o Tiago teve na pancada do acidente. Ai, tudo arrepiado. Dani, às vezes eu fico muito confusa, mas eu prefiro acreditar que essas manchas do meu filho não tenham ligação alguma com os sonhos que eu tive. Enfim, essa é a história que eu queria contar. Você me deixou toda arrepiada. Gente, sério. Ai, gente, claro que eu acredito. Eu acredito em vida após morte, eu acredito em reencarnação. Eu não sei, assim, eu também não sei, né? Eu não sou nenhuma estudiosa espírita, mas eu não sei se reencarna tão rápido. Mas a questão das manchas, que seu filho nasceu no mesmo lugar que o Tiago levou uma pancada, a gente tem visto aí na internet, de vez em quando aparece crianças contando de vidas passadas delas, né? E teve até um caso aí que viralizou no TikTok. Eu acho que o menino conta tudo, como ele morreu, como era a vida dele, tudo, uma criança. Então, pode acontecer. Dizem que algumas pessoas também têm flashes de vidas passadas. E eu acredito que pode acontecer, sim. Porque eu acredito que nós somos reencarnação. Eu não acredito que a gente morre e a vida acaba, não. Acaba ali o nosso corpo. Mas eu prefiro acreditar que tem uma continuação, que temos o nosso espírito, que a gente possa voltar ou não, né? Dizem que os espíritos mais evoluídos não voltam, que quem volta muito são os espíritos que têm que evoluir, que estão em evolução. Mas o que vocês acharam dessa história, gente? Eu super acredito, sério. Eu tive um sonho uma vez? Eu acho que eu já contei alguns vídeos desse sonho meu, mas não é todo mundo que acompanha todos os vídeos. Quando eu era adolescente, gente, eu sonhei que... Alguém falava assim, eu sonhei... Eu não lembro quem falava pra mim, mas no meu sonho, a minha mãe. Eles falavam assim, a sua mãe vai morrer dia 27 de setembro. Gente, já falei algumas vezes aqui que eu tinha pavor de morte, né? Assim, tem até uma doença pras pessoas... Tenho até uma doença. Tem até um nome pra isso, quer ver? Pessoas que têm muito medo da morte, quer ver? Eu tenho certeza que eu era uma dessas. Olha, se chama tanatofobia, excesso de medo da morte, né? Tanatofobia. Eu falo disso por quê? Porque, gente, quando eu era criança, se falasse pra mim que o vizinho do vizinho do vizinho, do tio do vizinho, do amigo morreu, eu... Nossa, eu nem dormia. E eu ficava pensando que eu ia morrer e que tudo ia acabar. Que eu ia entrar num buraco negro e tudo ia acabar. Eu não sei por quê, eu tinha essa percepção pra mim. Fora que eu morria de medo de gente que morreu, né? Tipo assim, não podia falar pra mim... Não, morreu um artista, fulano morreu, eu vi na televisão, pronto. Fulano ia me visitar à noite. Gente, eu tinha muito medo da morte, muito medo da morte de morrer, muito medo dos outros morrer, muito medo de que eu amasse morrer. Então, assim, eu tenho certeza que em algum momento da minha vida eu tive esse tanatofobia aí. Mas também isso passou depois que meu pai morreu, com o sonho também que eu tive com meu pai, falando que a morte tal, 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 não era pra eu ter medo, não sei o quê, e nunca mais tive medo. Então, passou ali. Mas até os 17 anos eu era assim. Só que uma vez eu sonhei, não vou lembrar bem a minha idade que eu tinha, mas eu sonhei que alguém falava assim, sua mãe vai morrer dia 27 de setembro. Gente, naquele ano, quando chegava o mês, disse, aliás, eu não sei se eu falava dia 27, não, sua mãe vai morrer em setembro. É, não falava o dia. Naquele ano, chegou setembro, nossa, eu fiquei desesperada, porque eu tinha certeza que minha mãe ia morrer. Aí, não morreu. Aí tá, esqueci o assunto. O ano inteiro, quando chegava o setembro de novo, o assunto vinha na minha cabeça. Aí, passava também nunca mais. E isso foi se passando os anos e eu esqueci, né? E a minha mãe morreu em setembro. Vocês acreditam? Minha mãe morreu dia 26 de setembro. Então, assim, cara, foi assim, surreal pra mim, sabe? E quando a minha mãe morreu, eu lembro, eu lembrei perfeitamente do sonho que eu tinha tido há uns anos atrás, né? Não era um sonho que eu tinha tido aquele ano. E a minha mãe, ela realmente, ela acabou indo em setembro. Ah, se é premonição, o que que... Não sei, gente, mas que foi que aconteceu, aconteceu, sabe? Então, assim, eu acredito muito nessas coisas, eu acredito, igual eu falei pra vocês, né? Eu não sou nenhuma estudiosa do espiritismo, assim, mas pode ser, pode ser que seja o espírito do Tiago, né? Ele vem com as mesmas manchas. Acontece também, às vezes, de filhos, vem com a mesma mancha. A Melina, ela tem uma mancha nas costas que toda a família do Bruno tem, entendeu? É uma manchinha, pequenininha. E toda a família dele tem. O Bruno tem, as irmãs têm, é incrível, o cara. E vem no mesmo lugar, sabe? O Bruninho não tem, mas a Melina tem. Eu acho até meio assim, sabe? Bom, mas essa é a história de hoje. Eu imagino, assim, que seu esposo, você falou que nunca mais viu ele sorrir, porque eu acho que indiretamente ele deve sentir uma certa culpa, né? Por ele ter cortado no buraco, tal, tal, tal. Tava correndo e o carro bate, capota ali pra não ir em cima da moto dele. Então, assim, gente, trânsito realmente é uma coisa que a gente tem. Eu não corro, eu detesto que as pessoas corram. Se eu tiver num carro, ninguém corre comigo, pelo amor de Deus. Não tô falando que assim eu vou me livrar de nada, mas é porque realmente eu tenho medo. Eu acho que a gente tem que respeitar, o carro é uma máquina, né? Moto é uma máquina e pode levar assim a machucar alguém, a machucar a gente, mas eu acho que seu esposo também não tem que se sentir culpado, sabe? Sei lá, aconteceu, né? Um acidente aconteceu, não é que ele queria ah, eu vou ali, vou bater naquele buraco pra eu capotar, pro carro do meu irmão vir atrás e capotar, não. Mas eu imagino que dentro dele ele deve se sentir essa culpa assim e questão lá na hora que você chegou no hospital, eu fico imaginando, você ver, achar, e realmente, gente, é, olha, é terrível você ter que reconhecer alguém, porque eu acho que na sua cabeça, assim, na hora ali, você tava numa adrenalina, ele de cordão cervical muda às vezes a cara da pessoa, né? Eu imagino o desespero e talvez depois o alívio que você teve de não ver, ver que não era ele. Mas, na hora do estresse ali, eu tenho certeza que a gente fica com muito, assim, é, muita adrenalina, né? O dia que a minha mãe faleceu, o meu pai não, que ele faleceu no hospital, e dormindo, em coma, minha mãe também, né? Faleceu no hospital em coma, mas no dia que a minha mãe morreu, como não tinha ninguém no hospital na hora que ela morreu, que eu acho que foi cinco horas da manhã, meu irmão tinha saído pra buscar umas roupas pra ela, foi nesse momento que ela acaba falecendo. Quando eu e meu irmão chegamos no hospital, gente, a gente teve que reconhecer o corpo da minha mãe. Apesar que ela morreu ali, tava o nome e tudo, você tem que entrar no necrotério, falar essa palavra, e foi uma cena que por anos ela perpetuou na minha cabeça, porque era um lugar, assim, uma sala, tinham várias camas, assim, de mármore, né? Acho que eram quatro negócios de mármore, assim, e minha mãe tava lá deitada em uma com lençol, né? Em cima dela. Eu lembro que a menina, é igual em filme mesmo, né? Tirou, assim, o lençol do rosto e pede pra gente reconhecer se era ela. E, nossa, eu acho que, assim, eu e meu irmão, a gente não esperava passar por aquilo, a gente nem sabia, porque no meu pai se teve, a gente também era pequeno, não foi a gente que fez, mas a gente nem esperava ter que passar por isso, e é um choque. Você ver uma pessoa perder a vida, já é um choque. Você ver uma mãe sua ali, né? Sem vida, nossa, eu não sei nem o que falar pra vocês até hoje, sabe? Eu acho que foi um dos maiores choques, assim, que eu tomei na minha vida. Então, realmente, a gente receber uma notícia dessa, passar pelo que ela passou, talvez também seja um trauma. Eu sei que tem pessoas que vão falar, ah, Alice, você ficou traumatizada, você sonhou e tal, mas eu acho que são muitas coincidências, né? E eu não acho que é coincidência, né? Eu acho que é... Como eu também tive o sonho lá com meu pai, que ele falou, você não precisa ter medo de morte, você não precisa ter medo da morte, você não precisa ter medo de nada, e eu nunca mais realmente tive. Então, eu acredito que tem muito mais aí entre o céu e a terra aí do que a gente realmente possa imaginar. Deixem aí os comentários o que vocês acharam aí da história da nossa Alice de hoje. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!